Manda cheiro de mel Ela tá beba doida Ela chegou, ela é um perigo Só sai na mesa quando ela sai com um litro Ela chegou, ela é um perigo Só sai na mesa quando ela sai com um litro Começa na cerveja, bebe a noite inteira Mistura tudo, sobe em cima da mesa Começa na cerveja, bebe a noite inteira Mistura tudo, sobe em cima da mesa Ela tá beba doida Ela tá beba doida Tá beba! Tá doida! Ela tá beba doida Tá beba! Tá doida! Manda cheiro de mel Manda cheiro de mel Ela chegou, ela é um perigo Só sai na mesa quando ela sai com nitro Ela chegou, ela é um perigo Só sai na mesa quando ela sai com nitro Começa na cerveja, bebe a noite inteira Mistura tudo, sobe em cima da mesa Começa na cerveja, bebe a noite inteira Mistura tudo, sobe em cima da mesa Ela tá beba doida Ela tá beba doida Tá beba, tá doida Tá beba doida Tá beba doida Tá beba doida